Música Foi um amanhã muito especial para mim, poder acompanhar a convocação e ver o Tite chamar meu nome, foi um momento de muita felicidade, não escondo ninguém que isso estava dentro do meu projeto, de vir para o Palmeiras, de pensar em seleção, de jogar no maior clube do Brasil, então eu estou muito feliz com essa parte do projeto alcançado e eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer meus companheiros do dia a dia, do trabalho, agradecer aquelas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que me apoiam e que me ajudam de uma forma especial para chegar a esse momento, então eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, a todos os meus companheiros e, enfim, a comissão técnica, a todos os funcionários do clube que me ajudaram a chegar até aqui. Música E hoje eu estou podendo colher tudo aquilo que você me falou, não é à toa que você é um cara abençoado, você é um cara vencedor, conquistou tantas coisas na sua vida, não foi de graça e para mim, de todo o meu coração, é um privilégio poder trabalhar com você, poder estar contigo nesse momento, então eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente e depois a você também, porque é o responsável direto por esse momento, eu trabalho diretamente com você no meu dia a dia, você faz parte exclusiva, direto disso, e eu só quero agradecer e poder, e saber que agora a responsabilidade, ela dobra, ela aumenta e a gente vai trabalhar muito para manter esse padrão e poder, né, ter umas boas atuações. É, eu sei disso, sei como é que é isso, viu, Titi? Eu também, então nós vamos sonhar juntos e vamos que vamos. Muitas, muitas, principalmente dos jogadores, né, família, os jogadores, a galera mandou muita mensagem, o Thiago, o Edu, a galera do grupo inteiro lá, do nosso grupo, mandou os parabéns e eu tenho que agradecer muito a eles, porque sem eles isso aqui também era difícil, né, se o Romeiros vive esse momento bom, né, esse momento importante dentro do futebol brasileiro, é graças a todo o grupo e eu não posso querer achar que o mérito é só meu tirar na seleção, então agradecer a eles, todos eles, né, que mandaram mensagem e amanhã com certeza vai ser uma alegria poder estar com eles lá, abraçar um por lá e agradecer pessoalmente. É, o Oscar me ligou, né, me ligou para dar os parabéns, eu, né, quantas vezes ele me chamou de canto para bater um palco, principalmente o ano passado, quando o Roger fez as escolhas dele, ele falava para mim, continua trabalhando, continua trabalhando, que tua oportunidade vai chegar, né, ele tem sido muito transparente não só comigo, mas também com o Fernando, com o Jailson, né, ele tem tido uma sinceridade muito importante, não é à toa que ele ganhou tantos títulos na vida, é um cara super, super conquistador e para mim é um privilégio poder trabalhar com ele, né, agradecer muito porque realmente a gente trabalha dia a dia, é, faça chuva, faça sol, a gente está lá trabalhando e tem incentivado e há pouco tempo atrás ele tinha falado, não, vamos trabalhar aqui daqui a pouco a tua oportunidade na seleção vai aparecer de novo, então ela veio e eu sou muito grato a ele e a todos que fazem parte do meu dia a dia. Eu fico muito feliz de fazer parte da história do Palmeiras, e ter chegado no meu primeiro ano, ter conquistado o título e agora poder representar o Palmeiras, né, dentro da seleção brasileira, então é uma história tão bonita que o Palmeiras tem na questão de goleiros, então é uma responsabilidade grande, óbvio, mas eu sou muito feliz e privilegiado de poder vestir essa camisa, de poder estar na seleção, né, outra vez, a gente tem sempre boas recordações quando fala de goleiro palmeirense na seleção, né, de ser campeão, o Marcos foi aí o último campeão do mundo, né, com a seleção, foi o último goleiro convocado, eu espero poder, né, fazer essa história assim como foi também na Olimpíada e agora vestir na camisa da seleção, poder fazer uma história bonita também e marcar o nome, né, com a camisa da seleção. E aí E aí E aí E aí Obrigado.